E aí, tudo bem? Você tá querendo trabalhar em postos de combustíveis? Então você precisa assistir esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo à Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento. E olha só, caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal? Olha, é muito simples. Clica aqui abaixo nesse botão vermelho, se inscreva agora mesmo. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum conteúdo aqui da nossa escola. E olha só, eu posso te pedir um favor? É isso mesmo. Eu vou pedir para você deixar o seu like aqui para a gente. É isso mesmo. Eu sei que todo vídeo que você assiste aqui no YouTube, o pessoal pede o like para você. Mas o like é muito importante para o produtor de conteúdo. O seu like, ele leva esse conteúdo, ele leva esse vídeo para outras pessoas que não conhecem o nosso canal. Então, nos ajuda deixando aqui o seu like neste vídeo. Combinado? Você nunca deve trabalhar como frentista se você não tem muita paciência para lidar com pessoas. É isso mesmo, meu amigo. Você acha que é só colocar lá o bico na boca do tanque e sair abastecimento? Também. Mas não é só isso. Mas o que eu quero enfatizar com você nesse vídeo é que a gente vai precisar saber lidar com vários tipos de pessoas na operação do posto. Se você é uma pessoa que tem o pavio curto, se você é uma pessoa que não tem muita paciência... Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar problema. É claro que nem todo mundo vai tirar você do sério. A gente vai encontrar muita gente bacana na operação do posto. Tanto os nossos colegas de trabalho como os clientes que frequentam a nossa operação. E olha, eu me arrisco a dizer que você vai fazer muita amizade aí no posto. Só que vai ter alguns clientes que você vai precisar exercitar a sua fé, a sua paciência. E olha, é natural a gente ter um pouco de dificuldade em se relacionar com clientes difíceis na operação do posto. Principalmente se a gente está começando, se a gente nunca trabalhou nessa profissão. Então, é normal, tá? É normal a gente ter aí essa dificuldade, principalmente no início aí. Mas sabe por que eu estou dizendo isso pra você? É que tem alguns clientes que têm um pré-julgamento sobre o nosso trabalho. Esse cliente vê o tempo todo na mídia a seguinte mensagem. Posto de gasolina é fechado por adulteração de combustível. Ou, de repente, ele já ouviu algum relato de algum amigo, de algum parente, que já foi lesado por um frentista. Então, na concepção dele, na cabeça dele, todo posto trabalha de uma forma errada. Todo frentista é desonesto. E a gente sabe que não é bem assim, né, pessoal? A grande maioria dos postos realizam um trabalho excelente, um trabalho transparente perante ao consumidor. Mas esse cliente desconfiado vai chegar em você e vai te questionar sobre a qualidade dos combustíveis. Vai te perguntar sobre a bomba, né? Vai te questionar sobre o controlinho. E aí? E esse controlinho aí? Qual esquema que você está fazendo aí na bomba? Então, ele vai ter muita dúvida em relação ao nosso trabalho. É natural, viu, pessoal? E é meio louco isso que eu vou falar agora. O cliente, ele paga caro por um produto que ele não vê. Daqui a dois, três dias, uma semana, ele volta no posto, vai colocar um produto caro, vai pagar caro por esse produto, não vai ver esse produto, vai queimar esse combustível. Quer dizer, o tempo todo esse ciclo vai se repetir. Então, pra ele, não é uma compra prazerosa. Diferente quando você vai numa loja comprar um celular, um sapato, uma televisão, aquela compra se torna uma compra prazerosa pra você. Mas, para o cliente do posto, não. Porque ele tá comprando um produto que ele não vê. Ele tá pagando caro por um produto que ele não tá vendo. Então, é natural ele ter essa sensação de não tô percebendo vantagem nisso tudo. Tô pagando caro, não vejo esse produto, queimo esse produto, tem que voltar no posto. Então, não é uma compra agradável pra ele, viu? Então, ele sempre vai ter a sensação que algo está errado. Que o combustível é adulterado, que você não abasteceu corretamente. Infelizmente, isso acontece. E, a partir disso, ele vai começar a te questionar sobre os procedimentos do posto. O engraçado é que, muitas vezes, ele acha que é você que é o responsável pelo aumento dos combustíveis. É perigoso ele chegar aí na bomba e falar assim Ô, fulano, mas de novo você aumentou a gasolina? Cara, eu não aguento mais, cara. Desse jeito não dá, fulano. Então, se isso já aconteceu, se você já trabalha no posto e isso já aconteceu com você, escreve aqui embaixo. Eu quero saber se isso já aconteceu com você aí na operação do posto. Então, é bem complexo. É difícil lidar com essas questões, principalmente quando envolve relacionamentos, lidar com a outra pessoa. Então, se você não gosta de lidar com pessoas, se você não gosta de lidar com o próximo, se você não tem muita paciência, nunca trabalhe como frentista. Bom, outra coisa pra se falar também é que, se você gosta aí de uma balada, se você gosta de uma resenha, saiba que vai ficar um pouquinho prejudicado isso daí. O frentista, ele trabalha direto. Sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. É claro que você vai ter as suas folgas, né? E aí vai depender muito a escala que você vai trabalhar. Geralmente, 6x1 ou 12x36. Então, vai complicar um pouquinho essa questão aí, tá? Das baladinhas. Se você gosta da noite, se você gosta de tomar umas biritas à noite, vai ficar um pouquinho complicado. E por último, nunca trabalhe como frentista se você não gosta de vender. Pessoal, a grande necessidade dos postos de combustíveis atualmente é ter profissionais voltados pra vendas. São outros tempos pra revenda de combustível. Com a grande concorrência que a gente enfrenta, guerra de preço, margem cada vez mais apertada. Quer dizer, o posto tá ganhando cada vez menos na revenda desse combustível. Então, o posto hoje, ele busca um profissional na pista pra vender os produtos e os serviços. Então, além do abastecimento, esse profissional, ele promove a venda de produtos e serviços na pista. Quando eu falo produtos e serviços, eu me refiro à venda de lubrificantes, paletas, cheirinho pra carro. Novas adesões no programa de fidelidade. Enfim, os postos buscam profissionais voltado mais pra área comercial. Então, é preciso que você compreenda essa nova realidade da nossa profissão. Não existe mais o frentista. Hoje, como eu sempre falo aqui no canal, somos vendedores de pista. E é normal, tá, pessoal? É normal o profissional que tá começando ou o profissional que nunca teve contato com a nossa área chegar com esse conceito que o frentista, ele tá ali somente pra abastecer. Não está. Então, se você não gosta de vender, se você não gosta de prospectar novos clientes, nunca trabalhe como frentista ou como vendedor de pista. combinado? Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Deixa aqui o seu joinha pra gente. O seu joinha é muito importante pro nosso canal. E se você concorda ou se você discorda com o que foi falado nesse vídeo, escreva aqui abaixo no comentário. Eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!